Bora, bora, bora rapaziada, aqui é a 4K, aqui é a Tocha Man, simbora pro parque, chegando agora mês de julho, domingão, vamos ver como é que tá o parque hoje, pós-pandemia, graças a Deus, chegando aqui no Beto Carreiro, Beto Carreiro World, aí, que lindo, aí o castelão, tô bem na entrada aqui, ó, bem na porta mesmo, olha a porta, olha a porta, olha a porta, 3 metros de altura, também tá, Vamos lá, brincar um pouquinho, ver como é que tá o parque hoje, provavelmente deve estar lotado, porque o estacionamento ali, ixi, tá osso, mas vamos lá, já entrei, já tô aqui no parque, o brinquedo aqui tá suce, sossegado, sossegado, tô afim de ir agora, essa semana eu vim, filmei pro lado direito, tô afim de ir aqui pro lado esquerdo, só vou dar uma olhada, Como é que tá o cronograma de hoje ali, como é que tá as atrações, os horários, são exatamente 10h30 da tarde, só vou ver como é que tá ali, se der tempo ainda eu vou pegar um show, mas provavelmente o Madagascar S4, Pra ir no aqua agora ficou muito corrido, acho que não vai ter espaço lá, vamos ver como é que tá hoje, desde já, satisfação aí, tô fazendo esse vídeo pra vocês, honra, honrado totalmente, tá compartilhando aqui dentro do parque, e o meu dia a dia também, Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, é aqua, aqua às 3 da tarde agora, É, provável, provavelmente que eu vou num da aqua S4 horas, é muito corrido, no Madagascar S4 horas, o aqua agora ficou muito em cima do laço, quer chegar lá, não tem mais vaga pra entrar, E tem o Madagascar, e tem o Madagascar agora também, as 3, e o aqua é o último, o Madagascar tem mais, tem esse das 3 e tem mais 2, das 4 e das 5, acho que eu vou num das 5, Olha, o trajeto que eu fiz agora foi o seguinte, eu entrei no castelo, peguei pro lado esquerdo do parque, daí agora, ó, essa parte aqui é bem infantil mesmo, ó, ali é a roda gigante, xícara, aqueles botezinhos, é, tem uns botes, Tem o, a montanha russa da Tigor, atrás aqui do, do, da, carrinho de bate-bate, carrinho de choque ali, ó, tem também o pedalinha, pedalinha ali na frente, aqui é o carrinho de bate-bate, ó, galera ali, E eu vou dar um pulinho lá no, no, na área pirata ali, no, na ilha pirata, e depois vou lá pro outro lado, olha a montanha russa da Tigor, Do lado da montanha russa da Tigor ali, fica o, a parte da, germânica ali da Otoberfest, vamo lá, Essa ponte aqui é bem maneira, galera, só que se marcar bobeira, cai legal, cai um tombão, Olha a galera, é tudo assim, a galera bota a pressão, pessoal ali na, pessoal aqui no pedalinho, show, show de bola, Opa, quase que eu caí agora, quase que eu fui, mas deu, passei a pior parte. Quando entra na, na ilha pirata, tem esse piratão aqui, aí que maneiro, daí o pessoal sobe ali pra bater foto, Um pirata, um pirata bem gigante aqui, e no lado desse pirata, é uma área que quase ninguém percebe, Mas, se, se eu viesse tipo de manhã, ficasse o dia inteiro, geralmente eu venho à tarde. É, eu fico, olha que legal, lugar massa, que legal, da hora, pra dar uma descansadinha, tirar uma pestana aqui, Até dar, descansar mesmo, dormir um pouquinho, aqui ó, fica a ponte que a gente tava, A ponte ali, penso, que a galera começa a pular e começa a fazer muvuca, Ali, esse lago bem maneiro, bem bonito, pessoal ali no pedalinho, lá, a montanha russa, Lá no lado da montanha russa, lá na frente do castelo, É, aí aqui, que legal, essa parte de gramado, gramadinha, Pô, dá pra botar a mochila aqui, dar uma descansadinha, legal, tá? Depois do almoço, tirar uma pestana, pelo menos uns 10 minutinhos pra recarregar a bateria, Ali também, ó, aqui embaixo, aqui, e a galera, mas todo mundo à disposição, Ninguém nem pensa nisso, pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém descansando, tirando uma pestana, Eu, geralmente, eu, quando eu venho com a minha família, eu venho sozinho, como hoje eu tô sozinho, Eu, venho à tarde, então, dormi até mais tarde, né, fiz o almoço em casa, Daí eu venho pra cá, pra curtir o restante da tarde aqui no parque, Mas, se eu viesse de manhã, não dava outra, e eu iria dormir ali. Tem vários gramadinhos aqui, ó, fica bem no lado da lagoa, Aí, lá, entrou, pegou a esquerda, né, a gente tava lá no castelo, Deu a volta pela lagoa, subiu ali a ponte, No lado da ponte tem um piratão, no lado do pirata tem essas partes de gramado, E, ó, fica bem massa pra descansar, dormir, tirar um cochilo, Ali já tem os piratão, ali já tem o tubarão, Pra dar uma cochila, pra dar uma cochila, pra bater nas fotos, E aí, que massa, Stop! Vamos aliviar o barco pirata. Aqui tem um barco aqui, que a criançada vai ali em cima, Tal, tem uma escadinha, A criançada vai ali em cima, bate umas fotos, Fica bem legal também, Olha o tamanho da corrente, Olha a corrente, olha o tamanho do meu pé, 44 O meu pé é 44, olha o tamanho da corrente Pensa Ali tem uns piratas ali fazendo um som Ali é o barco pirata Ali atrás também tem um lugar bem maneiro também, Se o pessoal quiser descansar, sei lá Bem maneiro E agora não é verãozão, então é gostoso na descansadinha ali Aqui tem um gift shop, aqui, ó, pra Comprar algum, aqui é um banheiro E aqui na frente, ó, e aqui na frente, ó, e aqui na frente mais um, aí tem esse mirante aqui, ó, só que daí não pode subir, ó, olha o mirante que alto E aqui, ó, e aqui fica mais um pedaço, ó, e aqui fica mais um pedaço bem legal, bem maneiro, galera, pra dar uma descansadinha, ó, quase não tem barulho, ó, aí tem uma lagoa maneira também, hein, ali já é o estacionamento, ok? E aqui, ó, e aqui é o gramadinho bem massa, cara, lá é o barco pirata, aqui é o mirante, ó, pra tirar um cochilinho, renovar as energias, é maravilhoso, hein? Então é isso Eu tava afim de, não sei se eu vou ali no barco pirata ou eu vou tentar Lá na Fire Whip, cara, eu tô afim de ir na Fire Whip Ou então na Big Tower, eu acho que eu vou tentar a Big Tower E se tiver muito, muito bombando Daí eu vou pra... Daí eu vou lá pro show do Madagascar e mais tarde eu vou tentar, em algum brinquedo Então fica com vocês as imagens, tamo junto Fila Mês de julho Criançada de férias Os pais Na correria e olha lá Muito massa Valeu, fica com vocês as imagens aí, tamo junto, é nóis